Monster Hunter World é o novo jogo de uma franquia clássica dos videogames. Tendo ficado um bom tempo apenas em consoles portáteis, Monster Hunter World traz de volta a série para os consoles principais da geração. No jogo você controla um membro da Guilda dos Caçadores, podendo criá-lo desde o zero, tanto em sua aparência quanto em seus equipamentos e até mesmo sua voz. Como membro da Guilda dos Caçadores, você deve caçar os monstros que estão espalhados pelo mundo, para poder melhorar seus equipamentos para as caçadas e também para deixar o mundo um lugar um pouco mais seguro. O gameplay conta com um sistema de mundo aberto, onde você deverá procurar pistas sobre onde estão esses monstros, para então poder encontrá-los e aí sim caçá-los de uma vez por todas. Monster Hunter World é um jogo single-player offline, mas conta com um multiplayer online para até 16 jogadores. E está disponível em todas as plataformas Playstation 4, Xbox One e PC. Links para compra na descrição. 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 Links para compra na descrição.